Pai, isso aqui é meu amigo Natan, cara gente boa, que eu gosto, cara que assumiu o Mercado Central de Pedreiras, tá fazendo um bom trabalho lá, né? Muito obrigado, meu irmão Joaquim Filho de Tela Quente, homem da Associação dos Pescadores da Colônia. Isso aqui é um menino que tem idade de ser meu filho, gosta desse cara, me considera, independente de qualquer coisa, ele sabe que pode sempre contar comigo. Vamos marcar um dia pra gente ir lá, eu e o doutor Divaldo, marcar um dia pra gente ir lá tomar uma cervejinha lá na sua distribuidora, tá bom? Será um prazer e uma honra receber-los, um abraço. Valeu, meu querido, eu gosto de você, você mora em meu coração, você tem personalidade. Obrigado por tudo, meu irmão. Um abraço.